Ai ai, tô aqui de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, muito feliz por estar conversando com vocês, de novo, de novo, e desejando a todos uma noite iluminada, com muita alegria, com muito humor, com muita emoção e com muito carinho. Agradeço a cada dia por estar viva e podendo fazer isso com vocês aqui, deixando recado e conversando com vocês. Pois a gente, eu gosto muito, mas muito mesmo de poder passar a minha ideia para outras pessoas, eu acho muito bacana, tá? Então, por isso que sempre eu tô aqui, viu gente? Vamos continuar? Ok, lá vamos nós. Uh, abra seu coração Isso é só a gente que queira ou não Isso é com a gente Isso é com a gente Abra o seu coração Solte a imaginação Crie, crie cada coisa do jeito que você quiser Crie, crie, crie cada coisa que você quiser Abre seu coração Crie, crie cada coisa do jeito que você quiser Solte a emoção Solte a emoção Sorri que o mundo é tão bonito Só faz olhar O infinito Infinito Como o nosso lindo arco-íris do céu Ser feliz É ser feliz É ser feliz É isso, mais um Mais um Mais um Beijo pra vocês Beijo Tchau